Oi pessoal, estamos de volta aqui, deu um probleminha técnico na aparição da imagem, eu vou aguardar aqui a minha colega Laura, que vai entrar em breve aqui, enquanto isso eu vou fazendo o teste da imagem para a gente ter certeza que ela está, bom, aqui está funcionando, enfim, vamos ver se isso se mantém com a entrada da Laura aqui no diálogo. Repetindo para quem não estava na outra transmissão, a obra do mês é Índio na Floresta, Caboclo, de Rosina Becker do Vale, é uma obra de 63. ... do MASP, pertence ao acervo do MASP desde 2018, foi incorporada na coleção no contexto das histórias afro-atlânticas. Oi Laura. Oi Gui, voltamos. Ó, está com a mesma questão, meu Deus. Bom. Tudo bem, acho que a gente... Vamos nessa. Eu me abaixo aqui e apareço no cantinho. Tá bom. Ó, pronto, já deu. Bom, então como o Gui já introduziu, a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho, o trabalho da Rosina Becker do Vale, vai ser o trabalho que a gente está propondo, né, para o desafio dos desenhos em casa dessa semana, e é uma obra, né, que foi doada para o museu no contexto da exposição Histórias Afro-Atlânticas. E aí, enfim, eu acho que o diálogo de nós serve sempre um momento, né, para a gente poder continuar falando de forma mais aprofundada, né, sobre os trabalhos. Enfim, eu acho que, de alguma maneira, para a gente começar, né, apresentando a própria artista, a Rosina Becker do Vale é uma artista carioca, né, ela nasceu em 1915, não foi isso que você falou? 14. E o que eu acho que é mais curioso, na verdade, é justamente o fato de ser muito difícil a gente encontrar dados biográficos sobre essa artista. O que eu acho que a gente pode tomar, inclusive, como um indicativo, né, de como o trabalho, o lugar que muitas vezes o trabalho de certos artistas ocupam, na história da arte, né, ou então em narrativas oficiais. Então, eu acho que esse é um primeiro dado. A gente tem informações, biografias, né, mas são, assim, bem curtas. A gente sabe, por exemplo, que ela expôs muito na época e ainda hoje é considerada, né, uma das principais artistas dessa geração. E sabemos que ela tem obras em diversas coleções, né, no Museu de Artes Naífe de Paris, em Hamburgo, em Buenos Aires, que ela expôs no Salão de Belas Artes do Rio. O nome da artista é Rosina Becker do Vale, que expôs em diversos desses, né, salões, acho que é também esse momento, né, os anos 50, 60, é um momento em que os artistas usam muito esse circuito. E até mesmo em Bienais de São Paulo, que nesse período também era uma exposição que funcionava por inscrição, né, os artistas enviavam esses trabalhos. E eu acho que, assim, um dado importante pra gente localizar o trabalho dela, né, que com frequência é mencionado, é que a Rosina Becker do Vale, ela foi aluna no MAM, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, em 1900 e a partir de 55, mais ou menos, quando o Ivan Serpa, um artista que teve justamente um trabalho muito importante no museu nesse período, dava cursos livres de pintura, né, cursos que eram colocados, podiam ter uma participação de várias pessoas, né, assim, de várias idades e tudo mais, mas, assim, acaba que era um lugar que formou muitos artistas, né, esse espaço, essas aulas do Ivan Serpa foram muito importantes pra formar tanto artistas que acabaram sendo, né, colocados nessa categoria de artistas primitivos ou naífes ou de arte popular, mas também de vários artistas da própria geração do Serpa, né, então artistas que iam depois estar mais ligados ao concretismo e ao neoconcretismo, muito envolvidos também, né, com o Museu de Arte Moderna e com essa geração. Mas, tal como a Rosina Becker do Vale, a gente também tem outros artistas que, aqui no Masco, a gente tem também um trabalho da Elza OS, né, que é dessa mesma geração, talvez elas tenham sido colegas de aulas, assim, e que também tem uma situação bem semelhante, se a gente vai pensar, assim, que a gente também não tem muitas informações sobre, de uma forma mais biográfica, né, então eu acho que isso já é uma introdução pra gente pensar como a gente vai tratar esse trabalho de uma maneira também um pouco especulativa, né, é uma artista que eu acho que ainda existe muita pesquisa primária a ser feita, né, digo, assim, de documentação da época mesmo, assim, né, e de, enfim, recuperar isso, porque a gente acaba que vê coisas muito genéricas, ainda que a gente saiba que vários críticos da época também comentaram o trabalho dela, como o Roberto Pontual ou o Valmir Ayala, então ela era, ela circulou muito nesse período e teve o trabalho dela incluído em várias exposições, inclusive, internacionais. Então, esse trabalho que a gente está propondo essa semana, né, o Índio na Floresta, é um trabalho de 1963 e é um trabalho que, que, bom, né, como o Gui falou, eu acho que é da primeira década de produção dela, ainda que muitas vezes sejam atribuído que ela tenha começado a pintar em 55, também fala-se que ela já pintava antes, assim, autonomamente, então que, na verdade, isso não começa apenas, né, num curso livre, e é uma, e é uma pintura de 63, né, e que eu acho que a gente pode, talvez, até começar, né, Gui, olhando outras coisas da trajetória dela, pra gente chegar aí pensando como que, através desses primeiros momentos, ela também vai andando por temas diferentes, e isso, e são temas que, de alguma forma, são, vão ser frequentes no trabalho dela, né, e de vários outros artistas, que temos pessoas aqui já citando vários outros nomes também, que lidam com questões da cultura popular, né, e festividades, da música, muitas vezes artistas autodidatas, e são artistas que, enfim, a gente vai olhar aqui o caso dela, né, mas que eu acho que, através da obra dela, a gente também pode pensar outros exemplos, né, desses, e como, e como também é importante a gente, né, dar, olhar para essas questões quando a gente também vai falar da história da arte brasileira, né. Sem dúvida. Eu queria comentar brevemente esse termo que é muito utilizado, enfim, tem museu de arte naif, tem Bienal de arte naif, né, também se usa muito o termo artista popular, tem uma preferência no MASP pelo termo artista autodidata, que, enfim, cada um desses termos tem problemas, e mesmo autodidata, no caso da Rosina, seria também complexo, porque, e para outros artistas, né, porque dá uma suposta ideia que a pessoa não passou por nenhum curso, nenhuma formação, de certo modo, erudita, né, por Ivan Serpa, Numan, também, assim, dá uma certa, também já pode-se pressupor porque esse tipo de arte é uma arte que corre paralelamente às academias e paralelamente, então, ao mundo dos artistas que vêm de famílias com recurso, né, que podiam estudar fora do Brasil, então isso é algo que a gente sempre discute mesmo, uma espécie de juízo de valor, a simetria dessa desigualdade mesmo na formação, mas, no caso aqui da Rosina, tem um certo estilo que aproxima e temática, que aproxima de diversos modos a produção da arte, dos artistas autodidatos, dessa chamada arte naif brasileira, mas, por outro lado, ela é alguém que vem de, provavelmente, uma família de classe média, né, que, enfim, é uma dona de casa, então, esses termos são sempre incompletos, mas a gente, de todo modo, no MASP, acha o termo, o melhor termo, artista autodidata, um pouco para contrapor a essa formação acadêmica mais tradicional, e que, enfim, formou todo um grupo de artistas que, no MASP, são relativamente bem expressivos e é um interesse que vem bem antes da nossa, enfim, da nossa contribuição aqui no museu, vem desde o início da formação do museu mesmo, né, de misturar esses não-cânones. O Bard, fundador do museu, tinha interesse até por aqueles que muitos desses artistas, né, pintavam na rua, né, aqueles artistas de rua, o próprio Agostinho Batista de Freitas, enfim, são artistas que vêm de lugares muito diferentes, às vezes do interior, de vilarejos muito pequenos, como é o caso do Lorenzato, por exemplo, enfim. Então, tem uma pluralidade muito grande dessas origens sociais desses artistas, e a Rosina é mais uma representante disso na coleção do museu, incorporada bem recentemente, 2018. Então, enfim, acho que é algo apenas para sublinhar, assim. Com certeza. Eu acho que todos esses termos são, não vou dizer problemáticos, né, mas são discutíveis, assim. Muitas vezes a gente vê esses artistas sendo colocados como naífes ou primitivistas, né. Naíf é uma palavra que vem do francês, né, que significa ingênuo. Então, a gente vê, por exemplo, a ideia de naífes, de ingênuo, de instintivo, né, e também, eu acho que dos primitivistas, assim, que também é uma coisa que foi muito usada para falar dessa geração que vai produzir nos anos 60, 50, 60, 70, a ideia de um primitivismo moderno brasileiro. E o que eu acho que é uma das coisas mais interessantes da gente pensar, eu acho que tem duas coisas, né, que acabam que a gente pode pensar como um denominador comum, né. Uma é a ideia do autodidata, que, na verdade, não quer dizer que não tem uma técnica, né. O que a gente vê, na verdade, é que esses artistas desenvolvem suas próprias técnicas muito através, né, da própria, do próprio trabalho, né, de artista no ateliê. Mas, sim, eu acho que através de uma ideia de formação formal, né, em universidades, né, enfim, nesses grandes, nessas instituições, né, que centralizam as formações em artes visuais. E agora, e a outra coisa seria uma ideia, se é que a gente pode dizer assim, temática, né, que universo é esse que está sendo representado por esses artistas, que são universos da cultura popular, né, da música, das festas, enfim. A gente acaba que vê isso como uma coisa, é muito comum, né, a gente ver esses artistas sendo associados à música popular, né, ao samba. Então, eu acho que, quando a gente pensa, por exemplo, né, a Rosina, ela já é de uma geração posterior a outros artistas como o que você citou, assim, como o Heitor dos Prazeres e o José Antônio da Silva, que são artistas que, quando a Rosina estava produzindo, já tinham, inclusive, alcançado um certo reconhecimento, né. Então, ela também vem na esteira de um caminho que já vinha se abrindo. Em 1951, na primeira Bienal de São Paulo, o próprio... o próprio Heitor dos Prazeres, ele foi homenageado, né? O Chico da Silva também chegou a ser homenageado na Bienal de Veneza, assim, uma menção honrosa, né? E, assim, de alguma maneira, isso até também coloca um outro estigma, né, que é a ideia de que esses artistas são descobertos, né? Quem descobriu o fulano foi o Bard, né? Eu acho que essa ideia de que são artistas a serem descobertos, esse termo, né, já começa a colocar uma divisão entre as artes que circulam num circuito institucional e aquelas que circulam em outros meios, né? Ainda que, hoje em dia, o que a gente vê muito é um circuito mesmo, né, de Bienais de Arte Naif, de galerias especializadas nisso, né? De salões. Então, isso também acaba se institucionalizando hoje em dia quando a gente pensa que existem pessoas que se colocam, né, nesse circuito naif hoje, né, em 2020, quando, na verdade, a origem desse termo é francesa, né, do final do século XIX e começo do XX. A palavra naif, ela vem principalmente associada a um pintor francês chamado Henri Cousseau, um pintor autodidata que foi muito olhado por vários artistas da Escola de Paris, como Picasso, Matisse, né, ou mesmo o Fernão Leger, que a gente, né, tava falando aqui outro dia, né, Gui? Outro dia, algumas semanas, mas... Mesmo. E que foi muito... E que foi super influente pra essa geração. Eles frequentavam a casa dele, eles conversavam muito, então, assim, foi um artista que funcionou muito como um mentor, assim. Então, a própria ideia de naif, ela é... Ela vem desse contexto, é muito difícil a gente... Quer dizer, não é muito difícil, mas eu acho que é muito importante que a gente esteja consciente, né, dessa origem quando vai usar esse termo ainda hoje. De todo esse histórico que essa palavra carrega. E a palavra de primitivista também, né, eu acho que também é um outro... Que tem uma origem até muito parecida. Também é uma palavra associada a essa mesma geração de artistas franceses, né, o interesse pelo primitivismo, associado tanto ao cubismo, né, mas também à busca, né, por influências de objetos das máscaras africanas, né, o próprio Logan, que vai pro Taiti e vão buscar contato com essas culturas... Bom, a gente também tem que pensar, né, que tem todo um projeto imperialista também, né, esses termos, eles são termos que vêm de uma ideia de uma arte europeia que está olhando para essas bordas dos seus impérios, né, e incorporando isso em seus trabalhos. Então, é muito curioso quando a gente fala de pintores que estão lidando com o que seria uma cultura realmente brasileira, a gente usa dois termos que são de origem francesa, né, eu acho até algo importante para a gente pensar, né, então, é... Então, sim, a gente está usando autodidata, eu acho importante, né, a gente pisar justamente nessa complexidade, assim, de... que cada um desses artistas também tem, né, então, eu acho que... Eu separei também aqui algumas notas de jornal, né, assim, como eu estava falando mesmo, eu acho que acaba que a Rosina, ela, para acompanhar o trabalho dela, é bem importante fazer um trabalho de pesquisa primária, então, o trabalho dela foi muito referido em várias partes, sessões mesmo, né, de arte nos anos 60, no caso, né, esse primeiro é uma coluna dedicada a mulheres, a artistas mulheres, mulheres e outras figuras, e o nome dela está aqui referido durante... Quando ela foi fazer uma exposição nos Estados Unidos, então, Rosina Becker do Vale vai expor a sua pintura primitiva brevemente nos Estados Unidos. Ou mesmo uma nota que tem... Que também é colocada... Isso é no Correio da Manhã, e essa nota que eu acho ótima também, que fala... Que tem o nome de... Uma pequena caixinha que tem o nome de Preconceito, também no contexto desse mesmo ano em que ela vai expor nos Estados Unidos, em Washington. A frase é atribuída pela senhora Ruth de Almeida Prado, que trata atentos da pintura de Rosina Becker do Vale, falando ao senador José Cândido Ferraz, quando ela lhe mostrava trabalhos daquela pintura primitiva. Como é que você... O senador pergunta, né, fala... Como é que você quer que inclua na minha coleção, entre tantos mestres do modernismo, quadros como esses onde não há técnica, quadros de quem não sabe pintar? Só que aí, né, o que está sendo respondido aqui? A coleção do senador tem Portinari, Di Cavalcanti, Guignari e muitos outros, e é muito famosa. Famosa, mas porém incompleta, pois nela não tem lugar e todos os prazeres, Grauben, Rosina Becker do Vale, José Antônio da Silva e outros artistas de linguagem naif, mas cujo talento, sentimento plástico e poético talvez estejam bem mais alto do que muitos mestres da técnica, caro senador Marcones Ferraz. Então, é bem interessante a gente pensar como mesmo num veículo, né, que não é, claro, não é da crítica especializada, né, mas já é colocado essa disparidade, né, entre coleções, muitas vezes, né, entre como, entre por onde esses artistas circulavam, né. E mais uma, deixa eu pensar, o que que tem aí, Gui, se tem mais uma dessas matérias? Tem aquela da exposição dos Estados Unidos, tem essa galeria. Ah, eu acho essa ótima, porque eles falam sobre como a Rosina Becker do Vale, pintura carioca, eleita a personalidade artística de 1970 da Guanabara, vai abrir uma exposição. Então, eu acho muito curioso, né, que a gente esteja falando de uma pessoa que foi eleita a personalidade e a gente não tenha dados biográficos, né, que nos ajudem, não só biográficos, né, mas da trajetória dela, que nos ajude, a própria palavra dela, um dos pouquíssimos, das pouquíssimas falas que eu encontrei foi nessa outra nota que você acabou de botar, que ela fala, pinto sempre que desejo e sinto prazer em fazê-lo. Quis pintar quando era criança, mas um professor recusou-me a me ensinar. Não aprendi a pintar, pinto simplesmente o que sinto. Captar a poesia que existe nas coisas simples constitui uma satisfação pra mim. Realizá-la numa tela é a completa felicidade. Isso é uma das pouquíssimas falas da artista que, sabe, que a gente consegue encontrar. Então, é muito importante a gente também, né, poder revisar essas histórias pra também, né, dar vozes, né, a essas outras, a esses outros artistas, né. Acho que você pode botar aqui outros trabalhos dela, Gui. E essa também é uma nota de uma outra exposição que ela fez nos Estados Unidos. Então, a primeira foi em 66, essa já é de 69. A primeira foi na Organização dos Estados Americanos. Então, é bem curioso, né, a gente pensar como que ela foi convidada para representar os Estados Americanos de uma forma, né, assim, bem abrangente, assim, representando o Brasil. E essa outra na Câmara de Comércio do Brasil nos Estados Unidos e em que falam também, né, da importância do trabalho dela, mas também é muito curioso a gente ver isso como, no caso, né, do interesse de levar a obra dela para essas exposições, que também é uma maneira de criar uma imagem de Brasil, né. De alguma maneira, é até curioso a gente pensar que o trabalho dela, hoje em dia, mais da metade da obra da Rosina, está em coleções particulares fora do Brasil, né. Também, eu acho que revela um interesse por esse imaginário, né. Enfim, né, tanto dentro do Brasil, mas também como fora, né. Gui, acho que você pode botar essas primeiras pinturas, exatamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pinturas de um primeiro momento do trabalho dela, pinturas já do fim dos anos 50 e do começo dos 60. Eu acho que muitas dessas primeiras têm essa questão do carnaval, né, esse universo do carnaval, da dança, né, dos bailes. Eu acho que principalmente ficou muito nítido nas fantasias, mas que também acaba gerando um mundo meio fantástico, né. Então, aqui mesmo, tem uns seres que parecem fantasiados, mas tem uns que já são quase seres fantásticos mesmo, né. e que... Ai, desculpa, não veio. E eu acho que essa... O tema do carnaval, ele é muito comum nesse primeiro momento, assim. A gente vê várias referências. É um carnaval que mistura, assim, né. A gente tem essa que, eu acho, até que pode... Poderia remeter a uma cidade do interior, talvez, né. Eu acho que sim, quando... Por essas casinhas e a cerca, e mesmo essa questão do espaço, né. Mas tem uma outra de 56. Então, imagina, né. Se a gente está falando que ela está aprendendo a tentar usar, entre aspas, esse termo, tá. Essa, talvez? Era aquela outra, mas pode ser essa também. É a anterior? É a anterior? Era essa? Não, era uma outra que está... Tem um talco também central, mais uma cor, mais, assim, amarelada. Mas que são... Eu acho que já revelam, assim, né, o interesse dela por... Bom, vamos passeando aqui também, aproveitar. E que estão aparecendo, assim, É essa, né? Essa, essa, essa. E que é um carnaval urbano, né. O que eu acho que essa pintura, até que ela se... Ela se destaca muito de outras, né. Justamente por isso, assim, é um espaço... É um carnaval urbano, de casas. Não sei. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Assim, não é muito... Em várias outras pinturas a gente vê uma coisa mais de cidadezinha do interior, uma coisa até meio nostálgica, às vezes, com relação ao modo como essa cena se constitui na paisagem, né. Essas... E eu acho que também tem uma grande diferença, assim, né, ainda, como a... Como a gente vai ver em outras, com o uso que ela faz dos detalhes, assim, da ornamentação de um decorativo, até mesmo, que são imagens muito mais carregadas, assim, de... Muito mais trabalhadas, assim. Eu gosto muito dessas primeiras, assim, eu acho que são... Que trazem uma organização do espaço mesmo, sabe? O jeito como ela divide, coloca essas... A parte arquitetônica, né? Já com cores mais chapadas, mas eu acho que é uma pintura bem complexa, até. Se a gente fosse pensar que... Se a gente for colocar que ela está aprendendo só no manto, sabe? Como é que alguém que tinha acabado de entrar já começa a produzir imagens desse tipo? E... Mas, enfim, eu acho que é aí que ela também começa a construir esse imaginário, né? Esses seres fantasiosos, mas também misturando isso. Aliás, o Carnaval é ótimo, né? justamente para misturar isso, né? É uma festa que mistura elementos de uma cultura, de um calendário religioso, digamos, cristão, com elementos fortemente pagãos, né? É exatamente um dos grandes momentos, né? Em que o mundo pode, é autorizado a sair, a sair da sua ordem normal, né? De... De organização, assim. Vamos seguindo, Gui? Acho que você pode mostrar algumas como daquelas que a gente tinha separado de... Do Maracanã, essa é ótima também. É da coleção do Maquiuspe. E acho também super bonito o jeito como ela cria, sabe? Essa sensação tanto de estar, né? De um ponto de vista, né? De estar no próprio estádio, da multidão, né? É um outro tipo de multidão. Ao mesmo tempo que tem ali uma cena acontecendo, né? O jogo, né? Em si, tem uma... Essa impressão do movimento. E já mudando, né? Com um traçado totalmente geométrico até, né? Assim, muito mais organizado. Mas eu acho que é uma pintura que tem muito dessa estrutura, né? Do circo, da... Elíptica, né? E da relação como ela posiciona isso, né? Até mesmo uma questão compositiva. Essas são pinturas bem do começo. Essa foi feita entre 55 e 59, se não me engano. Então, é bem... É bem do começo da produção dela. Essa também, trazendo o Carnaval, né? Eu acho que aí ia ficar muito nítida a presença dos músicos também. E também dos passistas, né? Aí parece ainda mais, né? Uma ideia de passistas e de... Escola de samba até mesmo, né? Tem uma... Um pouco dessa... Parece uma coisa mais cênica. E... Eu acho que essa coisa da mistura que... Acho que a gente depois vai desenvolver na pintura que a gente vai comentar, se dedicar aqui nesse mês, né? Do Indio na Floresta. Que é uma... Uma espécie de sincretismo e de mistura de referências. Então, nessas pinturas de Carnaval, você, em alguns momentos, vê imagens da festa do boi, que é uma festa do norte do país. Nessas festas folclóricas que vêm de outros territórios. Ao mesmo tempo, tem um passista de samba mais carioca, de branco e chapéu em cima. E tem os animais e a mata atrás que localiza, enfim, uma mata atlântica, enfim, um outro território. Então, ela vai passeando por essas referências brasileiras populares, folclóricas e misturando isso, né? Então, não é necessariamente sempre uma pintura documental em que você localiza exatamente de onde ela pintou, onde que ela estava pintando, sobre o que que ela estava pintando exatamente. Em alguns momentos, as pinturas ou não têm título ou você identifica rapidamente umas misturas territoriais, temáticas. Então, enfim, é uma pintura sobre o Brasil em alguns momentos, né? Sobre diversos elementos do Brasil, do brasileiro, da cultura popular e que aparecem misturados, assim, não ilustrados exatamente, mas posicionados, justapostos na mesma pintura. Sim, total. Eu acho que esse é esse universo, né? Que ela também vai trazendo, fazendo um apanhado, né? De referências que são de diversas partes do Brasil, assim, e que são da cultura popular, mas também tradicional, né? Se tornam elementos tradicionais quando a gente pensa, né? Uma ideia de brasilidade, assim. A gente trouxe também, né, algumas pinturas que já seriam mais de... Ah, essa eu acho tão bonita também, assim, são pinturas que trazem as partes de diversões e os circos. Essa do parque de diversões eu acho demais, assim, que ela é extremamente trabalhada, né? É como se ela tivesse várias mandalas separadas, né? Vai além da ideia de representar um parque. Parece que tem um esforço muito mais até de simplificação desses elementos, assim, né? De um... Eu acho que é um dado muito decorativo mesmo, né? No sentido de preencher o total da tela, né? E também de carregar essas... Todos esses elementos de informação. Então, não somente na ideia de... Na presença, né? De pessoas, assim. Também de acontecimento, né? A gente... A gente sempre fala como é difícil mostrar essas... Essas imagens aqui no Instagram porque fica tudo pequenininho. Então, vocês, por favor, pesquisem também. Mas é justamente porque são pinturas que têm uma quantidade muito grande, assim. É uma simultaneidade de ações, né? Justo com a ideia, né? De que... Enfim... Essa ideia efusiva, né? De um lugar que... Enfim, também, né? De entretenimento, né? É curioso que não são pinturas necessariamente grandes, mas elas têm essa... Simultaneamente, essa clareza do espaço, né? Da arquitetura que aparece nessas perspectivas. Ou nessa justaposição dessas diferentes elementos do parque aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de carregar nos detalhes dos sujeitos, das ações, da tonalidade da pele, do vestuário. Você tem uma riqueza, vamos dizer, antropológica, assim, sobre quem a gente está mirando aqui. Quem são essas pessoas, o que elas se vestem, quais são as cores, o que elas estão fazendo. Mas você não deixa de ver claramente o espaço em uma escala maior. Então, tem essa mistura, assim, também acho que é bem importante na pintura da Rosina. É, eu acho... A gente estava conversando, né, Gui? Que é curioso, gente, estar trazendo o trabalho dela depois de ter falado da Uda Guzmã no diálogo anterior, né? No diálogo anterior. Que também traz, né, numa pintura como a que a gente estava falando, esse acontecimento, né? Esse acontecimento coletivo. Tem um comentário aqui de como que isso também... Ah, isso lembra os artistas holandeses, né? Do século, a pintura flamengo, né? Como do Bosch, do Bruggen. Que também é uma referência que muitas vezes a gente traz, eu acho que essa é uma questão que a gente... É difícil, né, às vezes a gente analisar, assim. Porque eu não posso dizer que ela olhou isso, justamente porque eu estava falando que a gente não tem dados biográficos. Mas, nos dois casos, a gente está falando de artistas que estão lidando com essa cultura popular, né? Também é isso que está acontecendo na pintura flamenga. Não acho que uma coisa tenha... Mas, assim, são estratégias que acabam se aproximando de lidar com acontecimentos coletivos, né? E com essa profusão. Eu acho que tem uma coisa muito corpo a corpo também, né? A gente vê quase como uma contaminação numa festividade, né? Eu acho que a sociedade flamenca vivia naquele momento com a formação dos mercados, das cidades. E essa pintura revela muito esse encontro coletivo proporcionado, né? A saída dos feudos e o início dessa vida das multidões concentradas em metrópoles. E é curioso que aqui também, de certo modo, desde os anos 30, mais dos anos 50, tem uma urbanização... Enfim, toda a primeira metade do século XX, né? Tem uma urbanização acelerada no Brasil e também esse tipo de reunião, de multidão. Então, sei lá, a construção do Maracanã é do final dos anos 40, né? Ele é inaugurado em 50. Então, você não tinha um estádio dessa proporção no Brasil, no mundo, né? Até então. Então, você tem ali uma novidade que é, assim, centenas de milhares de pessoas aglutinadas num espaço pequeno para ver um esporte que tem muito popular. Então, são novidades de cenário também, de paisagem, que os pintores estão atentos, os grandes artistas estão atentos a registrar de algum modo, né? Então, acho que... E fabular em cima, não é simplesmente um registro, né? Mas tem uma atenção a isso que está se vendo, a esse movimento que se vê nas cidades, no país, e isso está impresso aí nas cenas, em algumas cenas, né? Estamos falando de um tipo de pintura que a gente mostrou até agora, em algumas pinturas da Rosina. Não, eu acho que sim. Eu acho que esse é um dado super importante para a gente pensar esse contexto, né? Dos anos 50 para 60, né? Ao mesmo tempo que ela traz esses elementos urbanos, como nesses carnavais, eu acho, e no próprio Maracanã, tem outros que já remetem totalmente a uma ideia mais interiorana, né? A ideia da cidadezinha, tem uma coisa mais nostálgica. Essa é como uma procissão do Domingo de Ramos, né? que a gente leva muito mais, né? Para essa ideia do campo, né? De cidades no interior que fazem essas procissões, né? De uma forma muito mais com uma importância até mesmo muito maior, né? Digo, no dia a dia. No dia a dia, não, né? Mas na... Como é que eu vou dizer? Na prática, né? Dessas cidades. E eu acho que nessa que já é de 68, se não me engano, a gente consegue ver uma coisa que é interessante, que é a presença ainda maior desses elementos naturais, que é uma coisa que vai num crescente no trabalho da Rosina. A gente... Então, já tem muito mais essa situação, né? É quase como se eles também... A cena não está localizada, né? Num lugar. Eles estão numa clareira, né? E esses elementos naturais, eles vão cada vez mais se tornando não só presentes, né? Como fundamentais nas obras dela. Além de festividades como o Domingos Ramos, né? Então, da cultura cristã, a gente também tem... A gente... Ela também produziu pinturas que trazem também coisas de religiões de matriz africana. Então, no caso, essa é uma homenagem a Iemanjá, que também, né? O 2 de fevereiro é uma data super importante, assim, em várias partes do Brasil, né? Ele é homenageado. E oferendas para Iemanjá ou também, assim, em vários outros momentos. Ela representa santos e a Santa Ceia, né? Tanto quanto ela representa outros orixás fazendo referências, né? A esses dois universos. Então, essa, por exemplo, é uma Nossa Senhora da Conceição com seus anjinhos, né? De novo, chamo aqui a atenção para esse cuidado, assim, sabe? Com esse cuidado de preencher, assim, com detalhamento em todos os... Como se tudo tivesse textura, né? E estamparia, assim, quase. Mas, ao mesmo tempo... Pesquisando aqui... Você vai botar aí... O que que tu vai botar? Isso, o mananã. Exatamente, né? Olha só Nossa Senhora da Conceição e o mananã. Já é, eu acho, um ótimo exemplo de pareamento, né? Desses dois universos. Pareamento que eu quero dizer, você entende, né? Mas de como ela transita entre esses dois. Justamente sem juízo de valor. Então, o Oxalá. Aqui tem uma coisa legal também. Já nessas pinturas do fim dos anos 70 e 80, que ela começa a incorporar essa coruja que vocês estão vendo aí em cima, que começa a se tornar uma assinatura nas pinturas dos anos... Já fim dos 60 até 90. Assim, a gente começa a ver em todas as pinturas essa corujinha empolerada aí no canto. Então, também acho que é uma coisa, né? Que começa... Que ela vai, enfim, mudando, né? O jeito e os... E aí, eu acho que a gente, já que o nosso tempo, né? Já vai apertando, a gente pode ir se aproximando das obras do MASP, da obra que a gente está propondo como desafio dos desenhos em casa dessa semana. Não é essa. Na verdade, é uma outra. Acho que você pode até colocar ela rapidamente, Gui. em Dinofloresta, né? Que é uma obra... Que é um trabalho, então, sabe? Desse começo, né? Desse começo. É uma obra de 1963. Quando ela está começando, então, antes dela participar dos salões de arte, sabe? Da Bienal e mesmo dessas exposições que eu estava falando já no exterior. e é uma pintura que, enfim, eu acho que ela tem outros elementos, assim, né? Tem uma presença do elemento natural, tem o dado, né? Figurativo. E tem também animais, mas aqui a gente já vê uma situação bem diferente, né? Que é até mesmo uma desproporção entre essa figura principal e esses animaizinhos que criam essa situação do mundo... Bom, animal mesmo, né? Assim, é curioso até e numa desproporção que faz a gente até pensar que isso poderia se tratar, né? De uma entidade, né? Não de um homem comum, né? Mas de uma figura que traz, assim, essa outra simbologia no modo como é representada. A pintura, na verdade, chama índio na floresta entre parênteses caboclo que seria, né? Justamente essa mistura, né? E trazendo nesse ambiente do natural, né? Essa não tem coruja. Mas é muito curioso a gente pensar nesses animais, assim, pequenos, como eles também fazem... Volta ali, por favor, Gui. Como eles trazem referências de outros universos, assim, né? Então, tem aqui um leão, um elefante, uma zebra, né? Um hipopótamo. É curioso a gente pensar que imaginário é esse que ela está construindo, né? De floresta mesmo, assim. Que ideal de floresta também é esse que ela vai recorrendo, né? E eu estou trazendo como complemento para essa pintura uma outra pintura que ela fez no mesmo ano. É uma pintura sem título, né? Mas que eu acho que tem uma estrutura bem semelhante, assim, bem próxima. E até fico pensando, assim, se... Se elas foram feitas realmente juntas, sabe? Se elas estão relacionadas, mas que trazem esses elementos muito fortes, assim, do candomblé. E, na verdade, eu acho até que mais especificamente da Umbanda. Justo porque traz, assim, né? No caso dessa, né? A gente vê uma cruz e sete velas num altar. já muito mais, né? Uma entidade vestindo, né? Roupa de santo com a coroa, né? Vizelando o rosto. Então, já muito mais carregada, né? Desses elementos. Acho que, certamente, aqui não tem uma ambiguidade como na outra. Na Índio da Floresta que estou falando. E aí, enfim, eu acho que também, né? Tem uma situação parecida, né? Desses animais com uma proporção muito diferente. Eu acho que são duas imagens em que ela usou estratégias muito parecidas. Como a gente falou? É meio homo-lu. Mas, assim, mas a gente vê que é uma figura feminina, né? Eu acho que são várias referências, assim, juntas, né? Mas eu acho que a indumentária é muito clara na referência, né? Mesmo os artefatos. Enfim, nesse caso, a gente tem também, né? Tem uma série de elementos, assim, né? Eu acho que é aí que tentam um pouco localizar essa figura. Assim, falo de novo, né? Na vestimenta, no adereço na cabeça, na lança, né? Então, são vários dados, né? que nos ajudam a pensar, não sei se a pensar, né? Mas a especular que imaginário é esse que ela está associando. Sim, exatamente. Ela está fazendo referência a esses elementos. Eu acho que a pintura... É que eu acho curioso o modo como ela também representa esse caboclo, né? Um caboclo que eu acho que está até muito mais carregado, assim, né? De elementos de uma cultura... Enfim, na verdade, ele é bem misturado, né? Às vezes, se a gente for pensar. Tanto nesse adorno na cabeça como no restante. É, eu acho que a gente estava comentando, né, Laura? A curiosidade dessa pintura ter esse título Índio na Floresta Caboclo, que são, enfim, etnias ou tipos de etnias que formam uma espécie de identidade brasileira. Claro que a gente sabe que isso foi uma mitologia toda criada para separar, enfim, essa noção de raça e tal, que está em plena questão no pensamento contemporâneo. Mas, de todo modo, isso, de certo modo, organiza e ela dá um título ou uma pintura de um índio quando ela coloca uma figura negra no centro e ela deixa essa figura do caboclo entre parentes. Então, tem já um desejo, talvez, de sincretismo, de mestiçagem ou de retratar esse tipo de figura. E nas referências também, que por um lado tem uma mata atrás, de uma vegetação que poderia indicar como um personagem indígena no Brasil, que vive na mata, que vive longe da cidade, isso também se contrapõe a esses animais que a gente não tem no Brasil, que não são animais que um caboclo brasileiro, caboclo é um termo que se usa para falar de pessoas negras ou mestiças brasileiras, um termo que já se usou muito, na verdade. E aqui, esse personagem aparece com uma girafa, com um leão, com animais que não tem no Brasil. Ao mesmo tempo, essa figura está com penas, com adonos de pena, com essa cabeça ritual também, africana. Então, enfim, acho que tem aqui uma série de códigos que a gente questiona se a artista de fato dominava ou se ela tinha uma participação, uma vivência nesse tipo de culto, nesse tipo de religiosidade, nesse tipo de território, quilombola, por exemplo, pode se tratar de um quilombola aqui. Se ela conhecia, se ela, enfim, ela tinha uma proximidade, um envolvimento com esses movimentos ou com, enfim, com essas pessoas ou se ela mistura mesmo numa visão um pouco distante de alguém que vivia no Rio de Janeiro, misturando referências desses universos que ela conhece de longe. Então, isso é uma coisa que a gente aprende aqui rapidamente dessa pintura. E, claro, tem a força desse homem aqui ao centro, com esse olhar vibrante, com essa lança, com essa flecha no braço. Então, tem provavelmente uma referência às religiões de matrizes africana, enfim, às figuras dos orixás, mas a gente não consegue identificar, como em outros pintores, como em outros vários pintores e artistas do século XX, que, de fato, incorporam referenciais afro-brasileiros que são muito rapidamente identificados, seja pela cor, seja pelo símbolo, seja... Então, assim, a gente até coloca aqui como questão que o público está trazendo. Então, podem trazer até coisas que a gente não percebeu. É, quando ela dá o nome de caboclo para a pintura, ela está fazendo referência a isso, né? Eu acho até que uma referência que já não é mais de um candomblé, assim, né? Mais... Não vou dizer tradicional, porque essa palavra não sei se aplica. Mas, assim, mas já para um lado da Umbanda que traz ainda mais esse dado sincrético, né? misturando entidades de várias referências, né? Que são de origens, assim, né? E eu acho que é interessante a gente também pensar em relação ao trabalho, né? Da Rosina Becker do Vale como que ela também bebe nessas referências diversas, né? Tanto no... Na processão do Domingo de Ramos, né? Como na oferenda Iamanjá, assim, né? Eu acho que tem um trânsito entre esses universos que a gente até poderia ver como um trânsito que também mostra, né? Um lado dela, assim. A gente não tem como saber qual era a relação dela com esses temas, né? Eu acho que como a gente começou falando, esse é uma... É um desafio ao falar do trabalho dessa artista. A gente tem praticamente pouquíssimas informações sobre o lado da vida mesmo dela, assim, né? Quem era essa mulher? Eu só sei onde ela expôs e em que anos, né? É difícil a gente às vezes abordar um trabalho. Quer dizer, ainda que a gente tenha que fazer as duas coisas, né? Eu acho que a leitura de imagem nos ajuda muito nesse sentido. Ou pelo menos faz com que a gente faça esse exercício muito mais de especular, né? Então eu acho que, assim, uma parte dessa... dessa leitura, assim, dessa interpretação mesmo fica a cargo de vocês que estão aqui conosco. Já que a gente está aqui fazendo um convite. Não, eu acho que é um dado nessa especulação que você trouxe que aparece nos trabalhos dela dos anos 80 e 90 que ela vai aprofundando essas imagens da mata mesmo com onça, com pássaros, enfim, essas imagens mais idílicas em que a figura humana sai de cena e parece mais esse cenário tropical dos animais vivendo em comunhão com a natureza. Então, enfim, é um caminho que a gente foi vendo, né? Dela, daquelas imagens das cidades, das multidões, chegando aqui nessas imagens míticas, santas, sacras, essas referências, essa influência da arte sacra também que aparece naquelas figuras religiosas tanto católicas quanto de matriz afro. Aqui, essa figura, essa obra do Mace que tem esse sincretismo aí muito sublinhado e aí, aos poucos, essas paisagens, essas cenas de mata vão ficando cada vez mais predominantes. Então, a gente tentou aqui um pouco contar essa trajetória dela através das imagens que dá para a gente intuir um pouco, tentar pensar a trajetória do personagem, da pessoa, né? Que pintou essas imagens. Mas que, enfim, era alguém que nasceu e morreu no Rio de Janeiro, que a gente não sabe qual que era a proximidade ou a distância dela com esses mundos que ela pintava. É, exatamente. Eu acho que essa é uma dessas dificuldades, assim. Maria, ela, não sei se ela tem familiares justamente assim, eu acho que seria muito importante fazer esse trabalho, de novo, acho que de pesquisa primária, sabe? De as fontes, tanto as fontes ou os testemunhos, sabe? Alguém que possa nos dar pistas, assim. Eu acho que isso ajuda a situar, na verdade, um ponto de vista, assim, né? De quem está, enfim, de quem está produzindo as suas imagens, né? De Brasil, que a gente acaba que vai justamente coloca, né? Nesse imaginário da cultura popular, mas também da natureza, né? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais as matas vão tomando o trabalho dela, assim. As matas, os motivos vegetais, sabe? Elementos que vão muito mais para esse lado, assim. Até mesmo, assim, né? Mais carregadas, de... Também vira uma coisa meio paraíso, né? Meio Éden, assim. Alguém perguntou aqui, Laura, no privado, se você saberia dizer qual que é o significado da coruja. Alguém comentou aqui que tinha uma referência grega, mas eu não sei se você saberia dizer isso. Olha, eu não posso afirmar no caso do trabalho dela, tá, Ana? Mas a gente associa a coruja à sabedoria, né? Minerva. É um símbolo de maturidade, assim. Mas eu não posso afirmar o que que isso significa na obra dela. É só curioso ver como a partir dos anos, fim dos 70, começo dos 80, quando ela vai cada vez mais indo, né? Para esse universo mais do mundo, assim, né? Dos motivos da floresta, assim. Ela vai... Ela vai começando a aplicar esse símbolo, quase como se fosse uma assinatura, assim. Talvez até... E isso é interessante, né? Também a gente estava falando como que todas essas pinturas, elas têm muitas vezes essa carga, né? A própria título da imagem que faz. É, Versão Nascimento, a gente falou sobre essa questão do Naif. Eu recomendo a você que veja essa live desde o início. Vai ficar salva no IGTV do Masme. E tal como todas as lives que a gente tem feito aqui desde o ano passado, então... E lembrar o público que o museu está aberto, né? Assim, para a gente encerrar essa conversa ótima, mas que já está chegando ao fim. Dizer que primeiro fala para todo mundo que tiver curiosidade em explorar mais essa pintura do mês para entrar no site do Masme, colocar o nome da Rosina Becker do Vale e olhar essa pintura num tamanho maior porque a gente aqui ficou... Gui, bota a pintura na floresta. Vou voltar a ela. Essa pintura sobre a qual a gente está se dedicando esse mês no Maspe, no projeto Maspe Desenhos em Casa, em que a gente convida o público a fazer novas versões e taguear o Maspe Desenhos em Casa e participar do desafio que, enfim, você pode colocar o seu desenho subir até às 23h59 do domingo. Na segunda-feira, a gente faz a seleção e divulga o resultado. E, enfim, essa imagem aqui pequenininha, mas ela pode ser vista num tamanho bem maior no site do museu, assim, com alguma facilidade vocês encontram, colocando o nome da pintura ou o nome da artista em Maspe na plataforma de busca. Dizer que o museu está aberto, de novo, está aberto aos finais de semana. Então, assim, a gente está aqui conversando sobre arte, sobre imagem, mas a experiência de ver essas obras pessoalmente ali, ainda mais nos Cavaletes de Vidro ali do Maspe, que é uma experiência em si muito única e muito intensa, interessante. E essas obras todas estão ali expostas no museu. Essas e outras várias obras, centenas de obras estão expostas, além da exposição Tudegada, Beatriz Milhaz, enfim. E o museu está aberto de terça a domingo, toda quarta a sexta até às 19h, nos outros dias até às 18h, das 10h às 18h, quarta a sexta das 13h às 19h, enfim, tem os horários no site também, mas, enfim, convidamos todo o público a também continuar frequentando o museu pessoalmente, que é uma experiência insubstituível e que a gente está fazendo todo o esforço para que seja uma experiência também segura, agradável nesse contexto difícil de pandemia que o mundo está vivendo, mas é, sim, muito importante continuar frequentando o museu, eu acho, pelo menos. Não, com certeza. Dá uma pena enorme falar desses trabalhos, esses quadradinhos tão pequenininhos. Exato. Então, sim, eu espero que tudo que a gente tentou trazer aqui, assim, só começar, né, a pincelar algumas coisas, façam com que vocês se animem a enviar suas próprias leituras para os desenhos em casa. E é isso. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada, Laura. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Até mais. Até a próxima.